Olá alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Geografia aqui com o professor Alain Francisco. Vamos ver qual é o tema da aula de hoje? Bem pessoal, como já sabe o costume de todos, as nossas aulas de Geografia é uma aula na modalidade alieja, uma aula que é do sexto ao nono ano. Nosso tema de hoje pessoal é o envelhecimento da população brasileira, certo? Bem pessoal, a população brasileira ela está numa trajetória de envelhecimento e até 2060 o percentual de pessoas com mais de 65 anos passará dos atuais 9,2% para 25,5%. O que isso significa? Isso significa pessoal que a cada um em quatro brasileiros será idoso, certo? Ou seja, de quatro pessoas que eu tenho, quando chegar em 2060, um vai ser idoso. É o que aponta pessoal a projeção divulgada pelo IBGE, certo? Que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Envelhecimento da população e previdência, certo pessoal? A relação do envelhecimento está ligada um pouco com a previdência, certo? Que é onde o velhinho vai procurar a sua aposentadoria, certo? Bem pessoal, a relação entre o envelhecimento populacional e a previdência é um tema de discussão e análise desde a década de 1990 no Brasil e em vários países. É um fato que o envelhecimento populacional é uma tendência em diversas nações e as consequências podem refletir-se nas despesas dos governos, como a previdência social e a saúde, certo? E aí pessoal, o que é previdência social? Bem pessoal, previdência social é um seguro público que tem como atribuição garantir que as fontes de renda dos contribuintes sejam mantidas quando sua capacidade laboral estiver comprometida temporariamente ou permanente, certo? Ou seja, quando aquela pessoa às vezes não consegue manter as suas funções ativas, não consegue trabalhar, que tem algum tipo de deficiência ou alguma saúde clínica que impede aquela pessoa de trabalhar, certo? Ela tem que ter algum recurso para ser mantido ou quando ela atinge a idade que todos sabemos e para algumas categorias existe idade para se procurar a sua aposentadoria. Bem pessoal, as contribuições feitas ao sistema previdenciário visam custear a substituição de renda do trabalhador quando ele não puder exercer mais sua atividade profissional, como em caso de doenças, invalidez, idade avançada, de aposentadoria, o desemprego involuntário ou mesmo a maternidade em relação de reclusão. Ou seja, pessoal, o que contribuímos hoje vamos escolher no futuro, certo? É como se a gente estivesse ajuntando, ajuntando, juntando uma quantia para quando a gente não puder mais trabalhar, estar cansado e pegando daquela quantia todo mês um valor que a gente juntou ao decorrer do tempo. Então, tira um pouco dessa demistificação de quando a pessoa chega à aposentadoria, ah, estou trabalhando de graça, o governo está me dando. Não, pagamos nossos impostos, contribuímos com o INSS para futuramente retirar aquela quantia que nós mesmos, quem colocamos lá, certo? E se fique bem claro para todos. Bem, pessoal, a aposentadoria no Brasil. No Brasil, a aposentadoria pública é custeada principalmente pela cobrança de tributos diretamente no salário do trabalhador. E esse direito está previsto na Constituição Federal, ou seja, é lei, certo? Além da contribuição para o sistema público de previdência, há as opções de aposentadoria privadas oferecidas por seguradoras e instituições financeiras, tanto ao órgão público como também outras instituições privadas, certo, pessoal? Bem, pessoal, o sistema em desequilíbrio. A previdência, ela está em desequilíbrio ou não está? Pois se fala muito em reforma da previdência. Como reformar? Qual o motivo seria? Bem, pessoal, para que as contas da previdência estejam em equilíbrio, é necessário que haja um número maior de trabalhadores em relação às atividades remuneradas. Ou seja, pessoal, quando a população segue uma tendência de envelhecimento, como é o caso do Brasil de outras nações do mundo, como vários países da Europa, nasce uma preocupação de que as despesas não superem as receitas. Ou seja, o que acontece? Não pode chegar ao ponto do governo estar pagando, por exemplo, mais aposentadoria do que recebendo recursos de quem trabalha, certo? Por isso que há esse cuidado que eles exigem em reforma da previdência. É para que não ocorra, pessoal, despesas maior que a receita. No popular, é gastar mais do que o que se ganha. Você, como consumidor em sua casa, você acha que é ideal gastar mais do que você consome? Não é ideal, né, pessoal? Porque vai haver um desequilíbrio. Então, o que acontece na previdência social? Eles estão tentando equilibrar. Para fazer o quê? Não gastar mais do que o que eu recebo. Gastar sempre o quê? Receber mais e gastar menos. Esse é o ideal. Bem, pessoal, os gastos do governo com a aposentadoria dos trabalhadores é diretamente proporcional ao aumento da expectativa de vida da população. A esperança de vida ao nascer no Brasil tem crescido bastante nos últimos anos. Isso já supera os 73 anos em 2016, porque tem ampliado ainda mais o número de idosos e, por consequência, o número de pessoas recebendo valores da previdência social relativos à aposentadoria. Ou seja, pessoal, o número de idosos está aumentando, certo? Que a quantidade da expectativa de vida, o número de idosos vai aumentando. Ou seja, a receita vai aumentando, o nosso gasto vai aumentando. Bem, pessoal, só deixando claro um ponto, o fato de estarmos vivendo mais, vivermos mais, não é algo negativo, certo? É algo positivo. Todo mundo quer viver mais. Quanto mais a população viver melhor, ter uma vida melhor, é muito bom para todos. Todos querem viver mais. O que é que acontece? Tem que haver um equilíbrio da previdência social, para não chegar ao ponto de o quê? de atrasar salário, certo? Como algumas vezes já aconteceu, não pode atrasar salário. E o ponto principal não chegou ao ponto de faltar. Precisar pagar uma pessoa, não temos por que pagar. Então, por esse motivo, está sempre tendo reforma de previdência, sempre que julgar necessário. Pois é fundamental ter essa reforma, desde que ela seja justa para todos, certo? Para garantir que no futuro, quando nós, que trabalhamos tantos, que juntamos tantos nossos dinheiros, quando nós for buscar lá, todo mês, ele não ter, é muito complicado. Para quem tanto contribuiu, futuramente, chegar lá e não ter o que receber. Todos que contribuímos, queremos sim receber, certo? Por isso que é fundamental sempre manter o equilíbrio da previdência social. Bem, pessoal, análise futura dos gastos com previdência, em relação à taxa de fecundidade, ou seja, a taxa de nascimento no Brasil. Além da expectativa de vida, outro fator demográfico importante para análise futura dos gastos com previdência, é a taxa de fecundidade no Brasil, certo, pessoal? Por exemplo, houve uma expressiva queda da fecundidade nas últimas décadas. A taxa de fecundidade brasileira, em 1950, era mais de seis filhos por mulher, era bem alta, certo? Na atualidade, esse número caiu para 1.74, ou seja, cada mulher, pessoal, vai ter, em média, quase dois filhos, certo? Por mulher, isso foi um dado em 2015, certo? Esse panorama, pessoal, tem relação direta com a diminuição da população jovem, que trabalha e mantém o sistema de previdência social. Ou seja, pessoal, quem mantém é o pessoal jovem. Em tese, pessoal, quem trabalha e paga os impostos, certo? E paga a sua taxa lá da previdência, para manter a previdência em equilíbrio. Agora, pessoal, deixo para vocês uma observação, certo? Olha, com o aumento gradativo da população idosa e a redução progressiva da população jovem, equilibrar as contas da previdência social e, ao mesmo tempo, garantir o bem-estar da população idosa, pode se tornar um problema para a estabilidade do sistema previdenciário público. Por esse motivo, pessoal, é que sempre há essa reforma da previdência, como já teve agora nesses dias, e se for preciso, infelizmente ou felizmente, vai ter que sim fazer essa reforma, para que se, como eu falei anteriormente, para que se dá um futuro, quem contribuiu tenha o que retirar, certo? Mas o que é que a gente prega? É que essa reforma seja justa. Se alguém tiver que pagar o pato, diminuir em todos, diminuir tem que ser em todos, certo? Queremos direitos iguais para todos. Mas se realmente é necessário alguns ajustes, é necessário que muitas das coisas, pessoal, não é concreta e definida. Aí, se é assim, vai morrer assim. Não pode, certo? Muitas coisas, é mudança, evolui, regride, aumenta, vai, volta. Tem que estar sempre em ajuste para poder se manter o equilíbrio. Bem, pessoal, agora tenho uma atividade para vocês, bem simples, certo? Está aqui no link da descrição, tranquilo. Vocês vão clicar aí, já vão ser direcionados diretamente para uma página no Google. Lá vocês respondem o questionário uma boa. Assim que responder, clica no botão enviar e caminha de volta para mim, que eu estou acompanhando as aulas de vocês. Tranquilo? E agora, pessoal, trago esse desafio para vocês. Bem, pessoal, Brasil mudando de cara? Veja aí, pessoal, a faixa etária da população brasileira mais numerosa no país. Em meio, como decorrer do tempo, certo? Decorrer dos anos. Bem, pessoal, a pergunta que fica para vocês aqui é simples, olha. O que vem acontecendo com a população brasileira ao longo desses anos? Está na cara, hein? Bem simplesinha. Fica esse desafio para vocês. Para finalizar nossa aula de hoje, pessoal, trago essa reflexão, certo? Bem, pessoal, olha, não se lamente por envelhecer. É um privilégio negado a muito. Bem, pessoal, quem chegou até aqui, não esquece, pessoal, dá aquele joinha certo, se inscreva no canal e, se possível, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Tchau, pessoal, e até uma próxima aula. Tchau, pessoal, e até uma próxima aula. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.